O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Itzel, PSC, afirmou nesta segunda-feira ser vítima de um processo de linchamento moral, e disse que ainda não teve oportunidade de apresentar sua defesa contra a acusação de corrupção que resultou em seu afastamento do cargo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Itzel, 28 de agosto de 2020, EUTES, Pilar Olivares Foto, Reuters em entrevista à CNN Brasil em tom mais ameno do que usado em pronunciamento feito na sexta-feira logo após ser afastado. O Itzel questionou o que considerou uma investigação açodada, e afirmou que as acusações contra se tem como base apenas a delação de uma pessoa envolvida em esquema de corrupção na área de saúde. Estou sendo vítima de um processo de linchamento moral, disse o governador. É muito triste você não ter a oportunidade de se defender. Questionado na entrevista, o Itzel afirmou que seria inaceitável uma ordem de prisão contra ela e argumentou que os valores apontados como propina que teriam sido recebidos por sua esposa são fruto do trabalho dela como advogada. Eu tenho absoluta certeza que isso seria inaceitável, uma determinação de prisão diante de todas as medidas que já tomei até agora, afirmou, questionando também a decisão de afastamento proferida pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, STJ. O ministro afastou o Itzel do cargo na última sexta-feira por pelo menos 180 dias, em decisão que incluiu ainda a operação contra desvios de recursos da área da saúde no estado com 17 mandatos de prisão e 82 de busca e apreensão contra políticos, agentes públicos e empresários. Um dos presos foi o ex-secretário de saúde Edmar Santos, que firmou o acordo de colaboração premiada com a PGR. Santos foi solto pelo STJ a pedido da PGR. Os pedidos de prisão também envolveram o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, que teve a prisão temporária decretada por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, de acordo com o STJ, e outras seis pessoas. Segundo a denúncia do Ministério Público contra o Itzel, o governador utilizou-se do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 554 mil em propinas pagas por empresários da saúde ao escritório de advocacia de sua esposa. O Itzel e a primeira-dama foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e o MPF pediu que, se condenados, paguem indenização de 1,1 milhão de reais. Além da perda do cargo público do governador, a Corte Especial do STJ vai analisar o afastamento de o Itzel na próxima quarta-feira. O Itzel também é alvo de processo de impeachment e intramitação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LEG, que teve como base justamente as suspeitas levantadas contra o governador envolvendo a área de saúde. Veja também, tecnologia ajuda a traduzir o juridiquês e aproximar o cidadão da justiça Reuters, esta publicação inclusiva e informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expressamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados. Zero comentários letes blockades. Fica expressamente proibido seu nome sem a prévia autorização.